Morreu agora à noite em Uberaba, Minas Gerais, o ex-lateral direito da seleção brasileira Djalma Santos, vítima de pneumonia. Djalma tinha 84 anos e foi bicampeão mundial pela seleção. Foi ídolo do Palmeiras, portuguesa e atlético paranaense. O ex-jogador estava internado desde o começo de julho. Considerado um dos melhores laterais da história do futebol mundial, Djalma brilhou na seleção brasileira na Copa de 1962 e defendeu o Brasil também na Copa da Inglaterra em 1966. Os dois últimos anos de sua carreira foram no Atlético Paranaense, clube pelo qual ganhou seu último título em 1970 aos 41 anos. Sua despedida do futebol foi em janeiro de 1971.